Temos aqui um outro destaque, uma comunidade na região da Penha, na zona leste de São Paulo, é atingida por um incêndio. A gente tem as últimas informações com a repórter Beatriz Maffredini. Beatriz, o que se sabe? Em que momento começou esse incêndio? Tiago, esse incêndio começou de madrugada, por volta das quatro e meia da manhã, mais ou menos. É incêndio na comunidade Pau Queimado, que fica na região da Penha, zona leste aqui da capital. Neste momento, o fogo já está controlado, mas daqui de onde a gente está, a gente consegue ter uma noção da dimensão das chamas. Foram necessárias 20 viaturas para os bombeiros para apagar o fogo aqui na região. Os bombeiros ainda estão atuando neste momento na fase de rescaldo, que significa aquele momento em que eles procuram pequenos focos de incêndio. Até que essas chamas não venham a subir. Pois é, daqui a pouco a Beatriz complementa as informações, mas é possível acompanhar a fase de rescaldo neste momento, já que há a fumaça branca, isso mostra que o fogo aparentemente está controlado, mas agora os bombeiros fazem esse pente fino, esse trabalho nessa comunidade, e que fica às margens dessa região da rodovia. Aí provavelmente o Rodoanel ou na região da rodovia Ayrton Senna, daqui a pouco outras informações, a gente vai acompanhar em instantes outras informações com a repórter Beatriz Manfredini. Até já!